Maiores, os dois melhores jogadores da história desse Clash Royale, sem sombra de dúvidas ali. Acredito que o Mohamed um pouco acima do Sancho Goblin, mas o Sancho Goblin sendo aí o segundo nome pra gente falar sobre história de Clash, né? E os dois se enfrentando na semifinal da DreamHack Andorra. Mohamed Laje trazendo ali o rei esqueleto, enquanto que o Sancho Goblin trazendo também rei esqueleto. Campeões escolhidos então pros dois grandissíssimos campeões. Habilidade usada ali por parte do Mohamed Laje, já o Sancho Goblin prefiro não usar a dele não. Barril de Bárbaro pra finalizar esse rei esqueleto. Patifão termina ali a conversa. E agora o bom veneno ali do Sancho Goblin parece um deck bem próximo ali com a diferença das arqueiras e os Patifes, né? Acredito aí que seja cemitério pros dois lados, com o Mohamed trazendo arqueiros, o que é melhor pra ele do que o Patifão. O Mohamed, na minha opinião aí, na vantagem, pelo menos na escolha de uma das cartas aí, que é justamente a carta diferente entre eles. Já usa os dois jogadores e seus campeões vindo de trás. Por enquanto, vantagem segue sendo pro Mohamed Laje. Não é muito, mas toda vantagem é válida. A gente já viu jogos de jogo dele ganhando hoje do Pedro aí por 68 de vida. Dá pena aí, né? Agora um Barril de Bárbaro ali. Pode ser uma boa oportunidade do Mohamed aproveitar agora. Tem a habilidade cheia pra usar. Já vai colocando veneno defensivo, obrigando o Sancho Goblin a gastar muito elixir nesse momento, hein? Não usou ali a habilidade... Ele não tinha usado antes não, né? Acho que não, né? Não usou mesmo ali porque tinha um veneno em cima. De repente, não é valer. Preferiu segurar o elixir e o Mohamed. Tem também a diferença da flecha e o Barril de Bárbaro. Então, mais ainda. Ao meu ver, ali o Mohamed com flecha fica melhor pra ele de fato, né? Não era nem o Patefone não, né? Era que faltam ali os Goblins com as arqueiras, né? E a flecha faz total diferença ali contra o Barril de Bárbaro que não ajuda tanto no ataque. Já a flecha ajuda demais ali. Olhando pras cartas que o Sancho Goblin tem. Vem no cemitério do Mohamed Light pra cima da torre do Sancho Goblin agora. Vamos ver se ele segura do outro lado também. Os lanceiros batendo aqui embaixo, batendo e dando dano nessa torre. O Patefone veio pra resolver. O Rei Esqueleto ajudou ali também. Chance agora quem tem é o Sancho Goblin pra atacar e ir pra cima do Mohamed. Vamos ver se ele vai fazer isso. Preferiu colocar só o veneno. Gasta a flecha por ali. Já usa a habilidade pra levar esse Patefone. E ainda sobrou os esqueletinhos. Coloca ali as arqueiras. Força do outro lado agora. Gastou as arqueiras. Ele força do outro lado. Vem com tudo. Com o cemitério do Sancho Goblin querendo voltar pra esse jogo. O cemitério não vai batendo ali. O Rei Esqueleto conseguiu fazer a boa. Conseguiu defender muito bem. Volta o Patefone. Talvez tenha sido até melhor pro Sancho Goblin. Já que aquela torre ele tá com menos vida. Pode ser uma sorte aí que tenha ajudado ele pelo menos nessa rotação de ataque versus defesa. Colocou ali um veneno defensivo o Sancho Goblin. No momento que o Mohamed Light então força do outro lado. Vindo com o Patifes. Como é que defende esse Patefone. Colocou o Rei Esqueleto em cima. Vai conseguindo tirar as Patifes de campo. Mais uma vez aparecendo essa cabana. Os dois jogadores segurando nesse momento aí de atacar. De não dar o cemitério de qualquer jeito. Lá em cima essas arqueiras aí. Dando sempre muito trabalho pro Sancho Goblin. Vai levando a melhor até o momento. O Mohamed Light. Hora nenhuma ele ficou atrás nesse jogo. Sempre administrando muito bem as partidas. Sempre administrando muito bem. Principalmente suas vantagens. Sancho Goblin vai ter que tirar o Coelho da Cartola. Ele tenta. Vindo com tudo agora. O cemitério. Já colocado as arqueiras lá atrás. Veneno em cima delas. Então aproveita pra dar um cemitério seco. Aqui nessa torre. Cadê a flecha do Mohamed? Apareceu. Veio a flecha pra cima dos Goblins. No momento que na ponte ali também tem muitos Esqueletos. Ativos. Rei Esqueleto ali em cima. Vai colocando a cabana. Veneno em cima da cabana do Sancho Goblin. Faltando 34 segundos nesse momento. Não vai ter como ali pro Sancho Goblin. A não ser que ele faça a diferença agora com dano de torre desse cemitério. Só que as arqueiras param demais o cemitério. O Sancho Goblin tá completamente amarrado pelo Mohamed Light. Usa a habilidade Mohamed Light pra ficar seguro. Usa também a flecha mesmo sem pegar na torre. Pra ficar ainda mais seguro nesse jogo. Faltando apenas 10 segundos. O Sancho Goblin tentou. Tentou de tudo. E nada foi feito. Agora no finalzinho os dois colocando o cemitério. Dá mais chance até pro Mohamed dar mais dano do que o Sancho Goblin. Leva melhor o Egípcio. O Faraó consegue a primeira vitória nessa melhor de 3. Que é uma das melhores de 3. Lendares aí entre os dois jogadores aí. Os dois. Vamos pra mais um jogo. Mohamed Light versus Sancho Goblin. Sancho Goblin versus Mohamed Light. Começou mais um game então com o Mohamed 1x0 nesse duelo. E faltava o Cauêzão tá ali contra o Mohamed, hein? Cadê você lá, Cauê? A pergunta não é porque ele tá na casa dele. É porque o Cauêz tá na casa dele. E não lá em Andorra disputando aqui esse campeonato. Essa que é a grande pergunta. Concordo com o Certo Bom. Vamos que vamos, Sandro Soares. É o que é, né? Se tivesse escrito no regulamento, não pode. Se acontecer alguma coisa, tá fora. Eu queria um contrário a 10. Mas, como eu falei, já fui muito repetido na live de hoje sobre esse assunto. Quem quiser volta lá no início. Eu falo a respeito, né? Eu vou ficar entrando mais nesse assunto nesse papo, já tá chato. Eu acho que não tenho medo, eu fui um... Você sabe quem vai acompanhar no terceiro guardo-posto, né? Bom, vamos ver, o momento. O Flash ali do Sashql Goblin predictando aqueles guardos. Maravilha de Flash. Quase faz bater aquele Fantasma de cima. E veio ali com um bom deck ali o Sashql Goblin. Encontra esse deck do Mohamed. O Fantasma, ele consegue segurar bem essa pressão aqui de troca. Mega e Príncipe. O dobro e o triplo vai fazer muita pressão também. Olha que chulo, é verdade. O grafismo, o braque, tudo. O que é que está criado? O que é que está criado? Espectacular, como sempre, se nome o de Figueiredo. O chicos de Patro Grafix. O pecado de trabalho que não fizeram, não é? Se joga na hora 500 dólares. O Nagle Infernal vindo de trás. E 500 dólares. O que eu disse, 500 dólares. E o que comentamos no dos pontos, que depois veremos. Já sabe que vão ganhar de ganhando pontos. Já é a resposta do holandês. E agora o Mohamed Light aproveita pra pressionar ali com um gigante esqueleto pra cima aqui. Dessa torre do Sashql Goblin. Ele não usou a habilidade da rainha ainda. Olha como é que ele vai diminuindo bem essa habilidade. Tem ali a bomba pra estourar. Pega no príncipe. Olha só aquela rainha. Olha o quanto ficou viva essa rainha. Teve que gastar também o Dragão Infernal. Já força do outro lado então. O Sashql Goblin vai ter que defender guardas e gigante esqueleto ali também. Esse Mega veio na hora certa. Lá em cima tem Fantasma. Já colocado os guardinhas. Aqui embaixo vem a Broca. Pressão ali que faz o Mohamed Light. Essa bomba não vai estourar nem na torre e nem nesse príncipe. Sobrando um príncipe ali completamente vivo. Pro Sashql Goblin poder fazer o ataque. Ele prefere colocar Mineiro Quebra Muro. Um Quebra Muro lá do outro lado. Quase bate naquela torre. Bateu pelo menos um. Um príncipe ali que tirou também aquela torre bomba de campo. Vai gastando ali esses guardinhas. E o Mohamed Light ri. Se diverte. Ele joga e se diverte. Impressionante. Enquanto que o Sashql Goblin 100% ali concentrado. Já vai colocando ali pra cima dessa rainha. Que usa habilidade. Lá em cima vem o Mineiro. Bom dano. Esse Dragão Infernal ali vai ser resetado. Maravilha de espírito ali do Mohamed Light. Vai conseguindo ali parar agora esse gigante esqueleto. Esse Dragão Infernal. Uma flecha ali que pega bastante valor. Já mata essa rainha. Por enquanto na frente aí o Sashql Goblin. A pressão dele tá funcionando. Tá dando certo também suas defesas. Tá conseguindo se manter na frente nesse momento. Mohamed Light que agora é um pouco mais concentrado. Parou com a risadinha ali né. Um semblante um pouco mais preocupado. Vamos ver agora o Mineiro chegando lá em cima. Já chega essa rainha pra tirar de campo ali aquele Mineiro. Dragão Infernal em cima da torre. Já vai colocando ali um quebra-muro avançado lá do outro lado. Não precisou responder esse quebra-muro ali. A torre bomba já tava fazendo a boa. Olha o perigo agora. Pode ver uma pressão absurda do Mohamed Light. Já colocou um fantasma. Mega Cavaleiro lá atrás naquela rainha. Aqui os Goblins tão batendo. Tão pegando dano. Já colocou um Príncipe super avançado também. A chance pro Sashql Goblin atacar agora. Já colocou o Mineiro lá em cima com dano. O problema é esses guardas parando o Príncipe. Passou bem na frente agora o Mohamed hein. O Sashql Goblin nessa pressão ali. Ele tava na frente o jogo todo. E agora ele tenta vir ali com o seu Mega Cavaleiro lá na frente né. E aqui atrás que vem essa broca. Mais uma vez. Faltando 28 segundos nesse jogo. Esse Príncipe faz a boa lá em cima. O Mineiro vai bater também. Olha o Mega. Olha o Mega. Vai ativar a torre inclusive no finalzinho do jogo. Mas já ajuda. Já ativa aquela torre. Já vem pressão de novo do Sashql Goblin. Ele quer levar esse jogo. Cadê o Mineiro? Tá na hora. Mineiro e flecha. É a chave pra levar o jogo. O Mineiro chegou. Cadê a flecha? Será que aparece? Veio a flecha. A Fire pode fazer a diferença agora também. A diferença nesse jogo vai ser dada pela bola de fogo. Ou não? Vamos ver lá em cima se dá dano. 895 aqui na torre de baixo contra 1040. Mohamed comemora Sashql Goblin. Perde de 2x0 pro Egípcio que leva mais um jogador de 2x0. Consegue ali uma vitória.